E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui com mais um vídeo de HavestmonFriends.net E eu tô gravando esse vídeo aqui na quinta-feira e eu tô sem internet, cara Então, se esse vídeo aqui não sair na quinta-feira, vocês já sabem porquê É, infelizmente, eu vou ligar... Assim que eu acabar esse vídeo aqui, eu vou ligar pra lá, pra... Pra minha... Pra... Pra o meu... Pra meu... Pro negócio lá da internet Poxa, cara, é tão ruim quando eu fico sem internet Tipo, é a única coisa que eu faço aqui, de boa, pra relaxar, sabe? Mas beleza, espero que volte logo, né? Eu queria postar esse vídeo ainda hoje Quinta-feira, no caso Ok, beleza E eu tô trabalhando aí em algumas coisas no canal pra melhorar a qualidade e tal E eu... Eu tô trabalhando... Tô trabalhando no... No meu editor de vídeo Eu queria... Eu tô procurando um editor de vídeo melhor Tipo, porque eu quero começar a dar cortes na série Por exemplo, eu tô regando aqui as plantas agora Eu poderia cortar essa parte aqui E ficaria muito mais dinâmico o vídeo Eu poderia jogar até dias a mais e tal Que, pelo amor de Deus, o meu editor de vídeo é uma porcaria As vezes buga o áudio Nossa, fica ruim demais Teve até um vídeo aí de Ravessmon que eu lancei Que o áudio foi bugado e... Minha voz ficou atrasada Teve outros também, mas bugou pouca coisa Quase não deu pra perceber Beleza Vamos continuar aqui a regar as plantas Meu bonequinho já está cansado Pera aí, galera, um minuto Ah, cala a boca, ventilador Acabou minha água Beleza, eu vou... Vou... Amansar o cavalo aqui Pera aí Aqui Galera, e eu já tô com o coração azul com a purpure, cara Nossa, eu tô doido pra casar com ela Beleza, daqui a pouco eu venho aí a aguar essa plantinha que faltou Beleza E agora que nós estamos ricos Eu vou... Começar a dar upgrades nas minhas armas E eu já vou começar hoje pelo machado Eu vou dar upgrade no machado agora Que eu quero tirar uns troncos de árvore que tem por ali Tá atrapalhando muito as minhas plantações e tal Beleza, deixa eu pegar os ovos aqui pra entregar pra purpure Eu acho que ela já saiu do bosque, infelizmente Mas beleza Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá pegar o Ori pra evoluir meu machado E... Quando eu for lá no Saibara Saibara, eu acho que é o nome dele O nome do ferreiro Eu... Eu entrego os ovos pra ela Beleza, deixa eu descer aqui pra pegar o Ori Que no caso é o... É o bronze, eu acho É o... Eu esqueci o nome do bronze em inglês Beleza, deixa eu pegar isso aqui também Eu acho que eu vou ter espaço pra tudo Ahn... Tá É, eu acho que sim, hein Se não tiver eu como Beleza Eu como a planchinha, mas teve Tá, deixa eu... Pegar o machado aqui Ah, já achei Nossa, que sorte Beleza, vamos lá O para o machado Que agora eu quero dar o upgrade logo na minha casa Então Eu preciso do... Eu preciso do machado pra pegar mais madeira, né Então, beleza Vamos lá no Saibara Espero que ele seja aberto Hoje, né Espero que ele... Peraí, mas antes Deixa eu fazer uma coisa aqui Deixa eu guardar o... Deixa eu guardar aqui as... As plantinhas Beleza Eu ainda vou... Eu ainda vou descer lá embaixo pra pegar o resto Que eu quero guardar bastante Muito bem Agora eu posso guardar o Ore Eu... Eu acho que eu vou guardar 30 de cada planta 30 de cada Eu acho que já tá... Tá tudo bem pra fazer todas as receitas Tudo bem Vamos entrar aqui O Saibara está aqui Beleza Ahn... Eu vou melhorar o machado Cadê o Ore? Sim Ok, tenho que trabalhar Não incomode Tá bom Agora eu vou entregar os ovos Para a purpura Epa Hoje é terça-feira Olha só A Sasha está aqui E aí, Sasha Beleza Falando alguma coisa aí Sobre os médicos Ahn... Blá, blá, blá Adorei Ah, tá Eu sei que eu sou mais gentil do que eu ser irmão Olha só minha cara de felicidade Ah, eu não preciso mais comprar alpiste Eu tenho bastante lá na minha... No meu... No meu estoque de alpiste Tá Eu vou dar um pulinho na praia agora E assim que eu voltar Eu volto pela floresta E pego as outras graminhas Que tem ali por baixo Ok Ah, galera Eu acho que eu vou comprar uma vaca Eu acho que eu vou fazer isso Eu vou comprar uma vaca e uma ovelha Agora que eu tenho geladeira Não, ovelha ainda não Ovelha não Eu vou comprar só a vaca Ahn... Vamos lá Qual é o nome dela? Eu vou colocar... Vou colocar Thelma Não sei por que esse nome Me ver a cabeça agora E vamos lá Thelma Tá Eu vou comprar agora forragem Pra dar de comida Eu possuo 10 Ok Ah, assim é o mais rápido 60 1.200 Beleza Ok Tá Eu vou comprar esse sininho Ah, eu não devia ter que comprar esse sininho, cara Ah, tudo bem Poxa Eu também devia ter Ah, cara Agora já era Tudo bem Eu vou... Eu vou ter que... Amanhã quando eu pegar... Eu vou pegar meu machado com o Saibar Eu... Eu pego... O negócio lá Beleza Muito bem Vamos pegar a graminha aqui embaixo Ahn... O negócio que o Saibara vende é o negócio pra tirar leite da vaca Eu não sei qual é o nome daquilo O... O negócio pra tirar leite da vaca Beleza O Saibara vende E é aquilo que nós vamos utilizar para tirar o leite da vaca Beleza Ahn... Eu tenho espaço Acho que eu tenho, né Eu vou descer por aqui Que eu vou passar na floresta pra pegar o resto dos itens Beleza Ah, eu nem posso quebrar as madeiras Porque o meu machado eu coloquei pra melhorar, né Então, infelizmente Tá, deixa eu subir aqui Deixa eu subir aqui E guardar os itens que eu peguei Lembrando que ainda tenho... Eu tenho que aguar o abacaxi ainda Eu não aguei o abacaxi Ok, deixa eu... Guardar... Olha, essa daqui eu não tinha pegado Beleza Não tinha? Tem certeza? Sim Não tinha pegado É a roxa Tá, deixa eu guardar essa azul aqui Erva azul Erva Beleza Vou guardar a vermelha também A roxa e a verde Ok Já brinquei com o cachorro Tá Vamos descer agora lá embaixo Pra pegar o... O resto dos itens E depois eu vou... Cadê? Eu vou aguar aquela... Aquele abacaxi que faltou Galera, eu acho que no próximo vídeo Eu vou contratar os anões Pra cuidar dos animais Vou ensinar um jeito bem legal pra vocês de... Opa Olha só, Karen Teve um carinha aí Um inscrito que falou que... É... Se eu desse a... A graminha Da cor do anão Pra o determinado anão Ele... Ele me... Ele ganharia corações comigo Mas eu tenho um jeito mais fácil De... Conseguir isso Porque vocês sabem que grama só cresce uma vez por dia E desse jeito eu consigo em um dia só Pegar os corações com os anões Eu só vou pegar uns três anões pra cuidar da minha fazenda E só vão ser dos animais No próximo mês eu contrato mais três pra cuidar das plantações Aí tá de boa, cara Aí... É só sucesso Beleza Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu regar aqui o abacaxi Olha só o... O carinha chegou ali Você não produziu nada Tá 34 lenhas Beleza Deixa eu... Olha só a nossa vaquinha E aí vaquinha, beleza? Deixa eu... Deixa eu esfregar ela aqui Tá Vim aqui colocar uma... Uma comidinha pra ela Beleza Aguei, não foi? Aguei Beleza Deixa eu dormir aqui Ok Beleza Dormindo Ah, cara Tomara que minha internet volte logo, velho Tá Amanhã vai fazer sol Eu vou jogar esse dia aqui em off Pra dar uma adiantada aqui E daqui a pouco eu volto pra falar com você Bom, galera Voltei aqui Olha só Eu vim pegar o meu machado Beleza Agora eu tenho o meu machado maior E agora eu vou lá contratar os anões Eu ia jogar esse dia em off Mas eu resolvi contratar logo os anões Eu vou contratar só dois Pra cuidar dos animais E... Eu não vou contratar agora pra regar as plantações Agora não Eu vou deixar pra contratar na próxima estação Pra vocês contratarem eles Olha só Venham aqui Peraí, deixa eu ver Ah, cara Esqueci de guardar Peraí, galera Eu já volto Vou guardar isso aqui Bom, galera Voltei aqui Ahn... Eu... Olha só Eu sequei meu inventário Deixei tudo lá em casa Beleza Agora vocês vêm aqui, ó Comprem a farinha Farinha Comprei nove farinhas Caso você esteja o... Tenha a mochila maior Beleza Ahn... Deixa eu... Pra você ficar olhando Se você ganha coração com eles É só você vir aqui, ó Eu vou contratar o ativo Porque eu acho que ele é o melhor trabalhador, né Beleza Eu vou lá Contratá-lo Pra você contratar é bem simples É só entregar esse item pra ele E quando ele completar... Eu acho que quatro corações Deixa eu ver quem é o ativo Quando ele completar quatro corações Você pode contratar ele Ahn... É o azul O azul Tá aqui o azul Ahn... Eu ainda nem tinha conhecido ele Beleza Olha só Ele vai achar maravilhoso e tal Esse daqui é o gloso O chique Nada hoje Tá Ahn... Valente Beleza Conheci o valente O feliz O mestre Beleza O tímido Beleza Agora vamos contratar aqui o ativo Ahn... Eu não sei se ele é o mais fácil pra contratar Tá Deixa eu... Ficar entregando aqui pra ele Beleza Beleza Tá Deixa eu ver quantos corações aqui eu consegui Olha só Um coração já Beleza Eu vou ficar fazendo isso aqui Até ele... Até eu conseguir os corações necessários Para poder contratar ele E eu volto daqui a pouco Pronto galera Consegui aqui Ganhar a amizade do ativo Olha só Ahn... Eu vou colocar ele pra cuidar dos animais Ahn... Regar Colher Cara Colher me ajudaria bastante hein Hum... Agora eu fiquei em dúvida Ahn... Eu vou colocar ele pra regar né Tipo cuidar dos animais é fácil É vou colocar ele pra regar Olha só Você pode escolher a quantidade de dias Que ele pode ficar Eu vou colocar sete dias Beleza Eu vou... Eu vou agora pra minha fazenda Vamos agora lá na floresta Pegar o resto dos itens Ahn... Ah aqui já tem um né Uma graminha Bom galera E é basicamente desse jeito Que você pega o... A amizade com eles Muito boa dica aí Que o... Um inscrito me deu Que... Você podia entregar uma graminha Da cor do anão Que ele ficaria seu amigo Mas se você quiser A amizade dele mais rápido É desse jeito aí Eu acho que vou até fazer um teste Olha só Eu tenho essa graminha roxa Vamos lá falar com o roxo Vamos ver se... Quantas graminhas eu preciso Pra ganhar um coração com o roxo Que... Eu nem testei essa teoria aí Que você podia entregar Graminhas pra ele Mas espero que dê certo Cadê o roxo? O roxo é o... Valente Beleza Nada por hoje Tá Ahn... Ele tem o mesmo texto De quando você entrega o... Ahn... A farinha pro... Pra ele Deixa eu ver se ganhou algum coração Ahn... Cadê... Ganhou um coração Olha só Legal Muito bom São três horas da tarde Então eu acho que eu não consigo ganhar mais corações com ele Porque o mercado já vai fechar Eu acho que o mercado fecha de quatro horas Tudo bem Tudo bem Vamos descer lá na floresta Para pegar o resto dos itens Ok Ah galera Eu tava trabalhando no horário do canal E eu decidi que só vão sair dois vídeos Dois vídeos por semana do Havestmon Porque se eu ficar lançando todo dia Eu fica cansativo Cara Grava todo dia Todo dia Aí vai sair dois do Havestmon E três de algum outro jogo Mas eu tenho que acabar o resto das séries Que eu tenho aí no canal Para me fazer isso Então... Então eu vou acabar primeiro, né? Depois eu faço Mas desse jeito fica perfeito, cara Eu vou ali e gravo dois vídeos Depois gravo mais outro de outro jogo Nossa Muito show de bola E eu queria muito trazer Resident Evil 2, cara Mas infelizmente o horário do canal Tá muito cheio Tem muito jogo Tudo bem Eu farei isso Vamos lá Deixa eu guardar aqui a graminha Essa aqui, né? É a vermelha Azul Azul Tem uma grama que se parece com azul Mas não é azul É outro tipo de grama Eu até esqueci o nome dela Tá, verde Beleza Deixa eu dar uma verificada aqui Se eu Coloquei a comida da vaca e tal Eu acho que sim Pelo menos espero eu Que sim Coloquei E a nossa vaca ainda é uma bebê, cara Então eu acho que não dá para colher leite dela Beleza Beleza Deixa eu entrar aqui no cavalo Tá Tá, 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 tá Já fiz tudo Tá, agora eu vou dormir Beleza 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 Galera Então é claro Tomara que não Bom, então foi isso Galera Se você gostou Se inscreve aí Para não perder mais nenhum vídeo Um grande abraço E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho